Todos nós, nos momentos mais festivos, desejamos àquela pessoa especial que está do nosso lado saúde, paz, o que o resto a gente corre atrás. Esse é também o desejo de Jesus Cristo para todos nós, saúde, paz. Ele quer curar a cada um de nós. Mas antes eu gostaria que você refletisse comigo sobre o poder do perdão. O perdão é a chave para a cura. Não seremos curados nunca se não perdoarmos, se não nos perdoarmos e se não nos perdoarem. O fato, meus irmãos, é que precisamos saber perdoar. É que precisamos fazer com que todos os sentimentos ruins alojados em nosso coração sejam transformados pelo amor que Jesus tem por cada um de nós. Lembre-se, Deus é um pai bondoso, uma terna mãe, ele é rico em misericórdia e o filho mais perverso, ele o ama. Deus nos ama, ele nos fez para sermos felizes. O mais difícil para nós é admitir que precisamos, antes de mais nada, é saber nos perdoar. Por isso eu quero falar sobre o perdão hoje. Quantas vezes nós acusamos, dizendo que somos... Ou melhor, quantas vezes nós nos acusamos, dizendo que nós somos culpados e não conseguimos aceitar de jeito nenhum a nossa fraqueza, as nossas limitações. Pois é, é preciso você ter consciência de ter um pouquinho de humildade e reconhecer, reconheça. Reconheça que você está errado, reconheça que você precisa fazer diferente, reconheça que é preciso mudanças. A gente tem falado sobre isso aqui todos os dias. Pois é, meu irmão. Quantos e quantos de nós que nos culpamos por algo que aconteceu e que muitas vezes já é passado, já ficou. Então tá, reconheça que aquilo que você está acusando sobre você mesmo, já passou. Para que venha a cura, para que venha o perdão, para que venha a mudança. É preciso você se conscientizar de que Jesus te quer bem, Jesus te quer feliz, Jesus te quer um homem realizado, Deus te quer um homem realizado. Por isso, seja humilde em pedir e dar o perdão, porque perdoar é dar ao outro e a você mesmo o direito de ser feliz. E Deus te criou para ser feliz. Tire a mágoa do seu coração, arranque do seu coração e da sua vida todos os sentimentos e os ressentimentos e deixe seu coração se encher do eu te amo de Deus e do eu te amo de você mesmo. Um abraço.